Educadores, jovens, crianças, profissionais de trânsito e de comunicação de todo o país receberam hoje o prêmio de educação no trânsito. Os vencedores dessa, que é a 11ª edição do prêmio, receberam valores entre 2.500 e 10 mil reais para serem investidos em projetos educativos. A intenção do prêmio é provocar a reflexão da sociedade sobre a importância da educação no trânsito e com isso ajudar a reduzir o número de acidentes e mortes nas ruas e estradas. Um exercício que passa pela sala de aula e é aprendido bem cedo. Não pode atravessar o sinal vermelho nem o amarelo. Lição que a pequena Laiane, de 6 anos, sabe de cor, por isso prefere o avião. É mais seguro. Eu acredito muito nesse envolvimento da sociedade, nessa parte da educação e acredito muito no trânsito, na mobilização em vez da punição. De acordo com dados do Ministério da Saúde, só no ano passado, cerca de 150 mil pessoas foram internadas no SUS vítimas de acidentes de trânsito, o que custou aos cofres públicos quase 190 milhões de reais. Outro levantamento do Ministério aponta uma relação direta entre acidentes e o consumo de álcool. Um trabalho permanente de educação para jovens em Campinas, no interior de São Paulo, foi vencedor por educar, mostrando em hospitais e centros de reabilitação os traumas resultantes dos acidentes. Para que o jovem tenha a percepção e o entendimento que é possível ser prevenido, que são escolhas que podem ser mais seguras e tratam também todas as consequências desse trauma. O número de mortes também assusta. São, em média, 100 por dia. As estatísticas apontam que quase 80% das vítimas são homens e em cada quatro acidentes, um envolve motociclista. Para reduzir esses índices, a educação é fundamental. Nós temos que ter um trabalho educativo, envolver o governo federal, estadual e municipal, os clubes de serviço, o Rolais, o Rota de Maçonaria, os detrãs nos municípios, as câmaras de vereadores, fazer com que o cidadão aprenda, se reeduque. Obrigado.